Oi gente, o vídeo de hoje é um vlog e hoje é domingo e eu vou levar as meninas na pracinha para dar uma voltinha rapidinho, preciso fazer algumas coisas na rua e eu vou levar vocês comigo para vocês acompanharem um pouquinho da nossa manhã de domingo, vamos lá? O dia está bem lindo aqui fora, um sol bem gostoso, então vou preparar as meninas, preparar um look, não é você não hein Juju, não é sushi, é serria Juju, eu escolhi um look bem fresquinho, só uma bandana com lacinho para a Cher e para a Juju e a coleira para elas passearem na pracinha, então vamos ver como elas vão ficar lindas, prontinhas, jetão de bandaninha florida, a Juju ansiosa, lacinho de bolinha, esse lacinho é um charme, olha que fofura, então agora a gente vai na pracinha, você quer ir na pracinha, Zuzu? E vou dar uma passadinha rapidinha no pet shop e comprar uma coisinha que está faltando aqui dos pets, então vamos lá, elas estão aqui dentro do carro, eu tenho a cadeirinha pet, porém como é um passeio para elas verem na janela, eu vou deixar elas virem aqui na frente, eu vou mostrar como que a gente faz a segurança delas, então a gente prende a coleira delas aqui no banco, elas virem aqui na frente, mas elas estão presas, então não vai ter perigo de cair. A gente vai parar aqui para tomar uma água de coco. Juju, você vai ficar com medo com você, ela não morde não, só late, pode passar. a vocês, Juju, olha aqui, bebe sua água de coco, não quer mais? Xerri, eu amo cachorro, eu tenho dois pra em casa, dois? É bom quando dá bebezinho, Vicente, e quando cresce, faz o que? Ela não dá bebezinho, não, já tem trem, vai fazer três anos e a Xerri tem oito, oito anos. E aí Lá, 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 lá... 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 Olha a caminha de unicórnio! Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Dá até vontade de arrumar um irmãozinho de sushi, né? Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Lá, lá... Lá...